e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta e fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardeni louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado querido irmão nessa segunda-feira seguimos as nossas reflexões com o grande santo agostinho e esse grande santo tem nos acompanhado e nos ajudado a bem viver o tempo da quaresma acompanhemos com atenção sobretudo recordem-se dos pobres de modo que o quanto vocês economizarem vivendo com maior parcimônia possam colocá-lo no tesouro do céu receba Cristo que tem fome quando o cristão que jejua economiza que a mortificação voluntária se torne o sustento dos necessitados que a pobreza voluntária de quem vive na abundância se torne o indispensável sustento de quem não possui nada enquanto isso que o coração de vocês manso e humilde esteja disposto a perdoar com misericórdia peça perdão quem injuriou conceda o perdão quem recebeu a ofensa a fim de que não caiam sobre o domínio de satanás cujo grande triunfo é a divisão dos cristãos é um esmola que traz uma grande vantagem aquela que perdoar o delito ao seu semelhante a fim de que o senhor perdoe a você o divino mestre recomendou aos discípulos estas duas boas obras dizendo perdoem e serão perdoados deem e lhe será dado recorde-se daquele servo do qual o patrão lhe fez restituir todo o débito que lhe havia perdoado porque ele não usou de igual misericórdia com seu colega que lhe devia sem denários enquanto a ele fora perdoado um débito de dez mil talentos não há desculpa para se eximir desse gênero de obras porque nesse caso tudo depende da boa vontade alguém poderia dizer não posso jejuar porque tenho estômago fraco pode também dizer gostaria de dar qualquer coisa ao pobre mas não tenho nada para lidar ou então tenho tão pouco que se dou a ele parte do que tenho receio ficar sem nada se bem que também desse gênero de obras boas a maior parte dos homens traga justificações falsas não podendo encontrar para elas respostas várias respostas válidas todavia alguém poderá dizer não perdoei quem me pedia desculpa porque não me permitiu isso a minha saúde ou então porque não tinha na mão que lidar perdoe para ser perdoado para realizar esse esse ato que lhe é pedido não é necessária nenhuma ação corpórea e nenhuma parte de seu corpo é pedido em ajuda da alma esse ato se faz com a vontade realiza-se com a vontade com a vontade da alma faça-o com toda segurança conceda o perdão com toda segurança não lhe causará nenhuma dor no corpo nada lhe virá diminuir em sua casa e todavia irmãos vejam que grande mal é não perdoar um irmão um irmão arrependido da parte de quem tem a obrigação de amar também os inimigos se as coisas estão assim e encontrando escrito o sol não se esconda sobre o vosso ressentimento considerem caríssimos se pode chamar-se cristão quem ao menos nestes dias não está disposto a botar um fim naquelas inimizades que nunca deveria ter contraído querido irmão hoje santo agostinho nos forma nos ensina a respeito do perdão da forma em que devemos viver o nosso jejum e na prática da caridade para a qual não deve haver desculpas todos nós podemos ajudar e ajudando que fazemos a vontade do senhor que a graça de deus nos permita assim viver esse tempo quaresmal na penitência no jejum na caridade e na oração intensificada que deve gerar em nós esse desejo de dar e de receber o perdão a você minha bênção desejo uma semana cheia de graças uma abençoada vivência desse tempo quaresmal e muita disposição para escutar o senhor que nos fala de maneira especial quando fazemos silêncio em nome do pai do filho e do espírito santo amém senhor jesus dá-nos a graça de vem viver esse tempo santo da quaresma e de fazer com proveito a prática penitencial a prática da caridade e que nossas orações cheguem a vossa presença dá-nos senhor o senhor o teu espírito fortalecendo o nosso espírito abatido enfraquecido por causa do pecado fica conosco senhor e a tua graça nos ajude a bem viver esta semana o senhor te abençoe e te guarde em nome do pai do filho e do espírito santo amém a você querido irmão forte abraço e até amanhã com a graça de deus